Presta atenção, porque esse rapaz de 29 anos de idade, coloca ele aí, vocês vão ver na tela, está desaparecido, é ele, ó. Ele se chama Jonatas Almeida, foi visto pela última vez, no dia 1º de agosto, e ele foi visto no Guará. A família está desesperada, está pedindo ajuda para encontrá-lo. Quem tiver alguma informação, que possa ajudar a encontrar o Jonatas Almeida, pode entrar em contato, no número que está aparecendo aí na sua tela, inclusive. Coloca no nosso, coloca no nosso letra aqui no GC, vai. 9, 9668-1650. Aí, 9, 9668-1650. Tira uma foto dessa tela agora, ó, tira uma foto dessa tela agora, vai ficar mais fácil você, inclusive, ver o Jonatas, se tiver alguma dúvida de como ele é. Jonatas Almeida, em 29 anos de idade, médio 1,90m, né, e o telefone da família está na sua tela, 9668-1650. Se não anotou, faz o seguinte, liga para o 190, liga para a polícia militar e fala, ó, eu vi esse cabo aqui, ele passou por aqui. Ele está aqui, ajuda, porque a família está desesperada, tá bom?